Não tô me reconhecendo não Pensando nela bem na hora que eu vou dormir Eu sempre disse que me apaixonar ia ser brabão Eu sempre disse que era bem melhor viver sozinho Agora que tá eu pagando com a minha própria língua Você fazendo eu perder minha postura de crer Dormi com a minha blusa de ti e acordar